Bem pessoal, a ETH está tentando superar essa camada congestional que foi desenhada como suporte entre 12 de maio e a beira do abismo aqui, 9 e 10 de junho, que levou a ETH para a mínima de 18.06 em 883. Agora a gente volta a testar essa camada que foi um suporte, agora está se comportando como uma resistência. A gente chegou a fazer uma primeira tentativa de transpasse em 28 de setembro, chegamos a bater em 1786, testamos de novo em 31 de julho, fizemos um 758, quase ultrapassamos em 8 de agosto, fizemos um 821, 1821. Aí cedemos, fomos buscar a mediana do canal de Keltner e agora nesse pump de hoje, 10 de agosto, a gente está ligeiramente acima a 1830, ela chegou a bater 1853. Eu acho que a gente está desenhando aqui, gente, uma subfigura triangular de caráter ascendente, que está se desdobrando num pump ascendente para formar o que seria uma onda 1. Na projeção, as duas linhas da nuvem de shimoku estão agressivamente apontadas para cima, abrindo uma bela espessura esverdeada, uma chamada boca de jacaré. É bem provável que essa subfigura triangular redunde numa explosão que vai desenhar uma onda 1, que deve buscar algo em torno de 2,400, 2,500, aí depois desenhar uma onda 2 e numa onda 3 buscar aqui algo em torno de 3,500. Na minha leitura é essa a movimentação que a ETH vai protagonizar e deve se desdobrar em 1, 2 e 3 para alcançar algo em torno de 3,500. Uma movimentação muito interessante, vocês podem ter certeza que a violência dessa queda aqui vai guardar proporcionalidade com a violência da retomada. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com Chile, vou fazer Atom, que tem muita gente pedindo, Matic e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.